Fala aí, beleza? Então vamos aprender aqui agora, ó, três frasinhas bem legais da canção Tua Graça, do Ministério de Louvor aí, que é de Miel. Vamos aqui no passo a passo. Então, a primeira frase, que tá lá por volta lá do... um minuto. Você tem isso aqui, ó, por exemplo, tá aqui no Dó Sostenido, né? Foi pro Lá Sostenido, menor, e aí eu faço a frase aqui, ó. Beleza? Né? Ó. Certo? Fazendo o tempo da canção, tá? Então o que é isso aqui? Estando em Lá Sostenido menor, pensando na Penta menor. Quais são as notas da Penta de Lá Sostenido menor? Lá Sostenido, Dó Sostenido, Ré Sostenido, Fá e o Sol Sostenido. Pronto, então estou utilizando apenas essas notinhas aqui. E trabalhando até chegar no Si, tá? Beleza. Então, ó, você vai fazer um slide aqui, ó, da quarta pra quinta. Tocou a sétima. Fez um slide descendente agora, ó. Do Fá pro Rá Sostenido. Tocou aqui, ó, do Astenido, tá? Então, só até aqui, ó. Beleza? Estando aqui, agora você vai puxar aqui, ó, da sétima pra oitava, ó. Certo? Tocou a sétima. Beleza? Então você pode dividir por parte, né? Primeira parte. Beleza? Tocou aqui, ó, agora a quinta, né? Depois da sétima. Depois que você toca aqui a sétima. Segunda parte, né? Sétima. Tocou a quinta. Sétima. E agora, você vai fazer o slide descendente pro Rá Sostenido, ó. Tocou. Lá Sostenido. Dó Sostenido. Caiu no Si. Beleza? Ó, então fica assim, ó. Fazendo bem lento, né? Mais uma vez lento, ó. Beleza? Show. Bora pra próxima. Beleza? Como é que é essa frase aqui? Aqui já é pensando mesmo no Dó sostenido Porque é o seguinte A tonalidade aqui é Dó sostenido Mas ele fica brincando Dó sostenido menor Mas ele fica utilizando o dominante Utilizando a terça maior E aí com isso você pode ou pensar Sendo a cor dominante E pensar que eles estão tocando a nona aumentada No caso a terça menor E agrega aí uma certa sonoridade Meio que blues Meio que misturada aí Jazz, blues, certo? Um rock que fica fusion Fica bem legal, certo? Então aqui ó Nesse momento aqui ó Puxou no Dó sostenido E aí tocou a terça menor Ligando pra terça maior E aí volta pra terça Beleza? Voltou pro Dó sostenido e a sétima Tocou agora a sexta maior E ligou pra sétima e voltou pra sexta maior Certo? Beleza ó E agora fica fácil ó Fá sostenido aqui Que é a quarta Mi Dó sostenido e o Si Bem lento ó Eu tô tocando com o dedo Só o dedo 1, dedo 3 Fica até mais fácil Essa é a primeira parte Depois eu venho pra cá ó Aí ele faz a tríade menor Na forma descendente De Dó sostenido Dó sostenido menor aqui ó Quinta Terça menor E Dó sostenido Depois ele faz Esse glissando aqui Do Lá sostenido Que é a sexta maior Característico muito comum Né? Num funk Né? No fio de aí Você ter a sexta maior Em uma tonalidade Ou seja Dórica Né? Modo dórico Tá certo? Ó Certo? Então Lá sostenido A quinta Voltou pro Lá sostenido E o Si Então E segue a canção Beleza? Bora ver aqui Essa outra frase Certo? Que aí já é uma penta Meio que uma penta De Dó sostenido Tá? Ele viu aqui Né? Certo? Ou seja Tá lá no groove Aqui Né? E aí Quando concluiu aqui Ele já puxa Ó No Dó sostenido Tocou aqui ó A quarta E aí faz na forma descendente Dentro das notas Da penta menor De Dó sostenido Fá Sostenido Fá sostenido Dó sostenido Si Sol sostenido Fá sostenido E aí você toca aqui o Mi corda solta Ó E cai No No Ré no groove Na levada Certo? Uma dica pra você Bem legal aqui ó Pra você utilizar aqui ó O sweep aqui ó Nos dedos Na mão direita Toda vez que você fizer Uma escala descendente Certo? Pra te dar agilidade Você vai aproveitar O rebote do dedo Ou seja Comecei com o dedo 2 Mão direita Dedo 1 agora Ora Se eu já estou com o dedo 1 na corda Eu não vou Tocar o dedo 2 Eu vou tocar o mesmo dedo 1 Na corda de cima Agora o dedo 2 Ora Se eu já estou com o dedo 2 Aqui posicionado Na corda 2 E vou tocar uma nota da corda 3 Já estou com o dedo Lá Só tocar E aí Toco aqui Certo? Treine isso Se você não é acostumado a fazer E você vai pegar agilidade Nas Variações Nas escalas Na forma descendente Né? Aproveita um dedo E você vai fazer Menos movimento Com a mão direita Com isso você vai conseguir tocar Mais rápido Certo? Quando você puxa Quando você puxa aqui Você não vai tocar o docinho novamente Você já toca o fascinheiro O fato de você puxar a nota aqui Nesse slide É justamente para dar o push Né? Porque você poderia muito bem Só chegar aqui e fazer Mas fica legal Vai treinando Fazendo bem lento Aqui tem poucas notas Né? Se você quiser fazer Treine Quando você for treinar Outra coisa também É você tocar leve Ó Toca leve Porque aí Você consegue fazer Mais rápido Porque quando você põe Muita força Né? Acaba não ficando legal Você coloca muita força E aí você não consegue Ter um bom movimento E aí na pegada Com a energia ali Com a canção O áudio Vai dar show de bola É nóis, hein? Tamo junto aí Bons estudos E Fui Valeu Tchau 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 Tchau